Música Olá queridinhas Ei gente queridinhas, top das galáxias Meu povo, cheguei agora da academia Eu até passei no escritório pra resolver as coisas Mas o que eu precisava se resolver Não tava pronto Aí eu já vim pra casa Vou nesse exato momento fazer logo o almoço Aí depois eu tomo banho Tenho que gravar vídeo hoje De resenha de produto Chegou novidade Ruby, amiga Então vou Vou Fazer isso Aí eu só vou lanchar, né Porque eu cheguei da academia e tenho que comer alguma coisa Aí vou fazer o lanche Vou Eu sempre Quando eu fui com minha besta Aí, enfim Voltando Ah, eu vim pegar um negócio aqui Tá vendo como eu sou meio abestada? Vou pegar o tripé, minha gente Tá aqui no No quarto Aí Vou fazer isso Fazer meu café da manhã Fazer o almoço Vou inaugurar essa panela nova, minha gente Brinque Tô morrendo de medo Tô morrendo de medo Porque as mexer foram tão caras Que dá até Um nervoso Aí eu vou mostrar tudo pra vocês Meu dia E tudo Desculpa o urangulo É porque eu tô com o negócio Por que que eu tô com as travesseiras aqui? Tá vendo que eu tô Olha aí Pra onde é que eu tô com as travesseiras? Eu peguei Ele tava no meu quarto Tava na sala de TV Desce as escadas Nunca faço mais exercício E eu tive que arrumar essas coisas aqui também Essas roupas Colocar no closet São as comprinhas que eu fiz Já tá com os discos Chegou Comecei a usar Ah, e tão lindas as coisas Mostrei pra vocês em vídeo E é isso Bora lá Volte Tchau Tchau Vim de nata no arroz Pra ver se ficar mais molhadinho Duas colherinhas Essa é o churro Aí já desligou o churro Tô passada Em como elas cozinham os alimentos rápidos Gente, enquanto eu terminava de botar as cores no fogão O arroz já secou A carne tá pronta Aí pra adiantar Eu já fiz meu lanche aqui Que eu tenho que comer Morrendo de fome Tapioca com dois ovos E vou tomar um iogurte natural Com mel Vou assistir um pouquinho do Anseri Por enquanto E eu vou ensinar pra vocês Hoje a fazer um macarrãozinho carbonara Diferente Que é mais simples Então continua aí Eu só vou comer Que daqui a pouco eu volto Recarrega as energias E quando eu botar esse negócio do fogo Já vai dar a hora de buscar E ter na escola Então minha mãe Não deu pra fazer praticamente nada Cara, é muito corrido Sério Quem é dona de casa Faz o almoço Cuida assim Vai entender Então a tarde Eu acho que eu gravo o vídeo Ainda não consegui nem tomar banho Mas é isso A vida é assim Minha querida Acabei de tomar meu segundo café Que na verdade Que na verdade é o pós treino E eu esqueci de tomar creatina E tudo Então tá ali Mas eu tomo na hora do almoço Mas não era pra ter pitado no iogurte Será que sobrou um pouquinho de iogurte Pra ter pitado no iogurte Carbonara E isso aqui E isso aqui você mexe E vai mexendo sempre Aqui pra não pegar Aí bota nessa água Aqui coloca sal E algum olhinho Ou tal Olho de coco Agora é só esperar Quando isso aqui estiver fritozinho E a água estiver fervendo Eu volto aqui pra mostrar qual o próximo passo E aqui continua fritando bacon Tem que ficar bem douradinho Agora eu coloco o macarrão dentro E espera cozinhar Gente, a receita não vai dar certo nunca Isso aqui não é bacon É tocinho Oi Que dona de casa sou eu Não li a embalagem Eu jurava que era bacon Vai ficar pra outro dia Ai, pérolas da vida De sua dona de casa Quem já passou por isso? Me conta aqui Pra chegar Eu vou ver se eu consigo Fazer algum coco com o macarrão Opa, é assada Mas eu vou ficar devendo pra vocês Essa receita é muito boa Ô cara Eu tava salivando já pra comer Já deu a hora de buscar aí Tá na escola Então eu vou lá Deu tempo de eu tomar banho Então eu passei super corrido Minha gente A gente tá Da Da Onze horas da manhã E eu acordo cinco e meia Olha aí Não é nem pra dizer assim Ah É porque ela acorda tarde De nada, meu amor É porque não dá tempo ver Então bora lá Quando ele estiver no carro Eu mostro a gente, tá? Sim Eita É, vermelho Vermelho Almoçou todo, agora ganhou sobremesa Né, filho? Bolo, torta de morango com chocolate Um pedacinho Ele adora Gente, tá aqui a caixinha que chegou da Ruby Vou testar E aqui são algumas melissas que Eu ganhei Ganhei uma pra Ita E aqui, depois eu mostro direitinho no vídeo de recebidos Olha que lindinha Ela é tipo um bit slide, só que é um chinalinho, sabe só? Muito fofa Preta, que eu amo preto, né? Ninguém nem sabe Ó Muito linda E aqui é o Não sei de onde é isso Esse é um anel de ó Eu acho Tipo de casamento, sei lá Né? Ó Esquecerá um anel de coco E essa outra Essa daqui é aquela mega tradicionalzinha E... Ó Que linda Quero montar looks com ela Três looks com ela Vocês me contem se vocês querem vídeo assim Tipo uma peça, três looks Aí eu pego uma peça Ou uma sandália Ou uma roupa E monto três looks diferentes pra vocês E é isso, gente Eu vou arrumar essa baguncinha aqui Vou tomar banho Porque eu tenho que gravar vídeo E... Vou jogar esse fora Essa aqui é Tipo as capilas doido Que eu tenho gravado ontem E é isso Eu vou agilizar Porque eu tenho muito cor Pra fazer hoje E eu vou ver se eu levo manhã Pro salão Porque ela vai ganhar um dia de beleza Do dia das manhã Eu vou mostrar tudo pra vocês Então fica aí Gente, acabei de gravar um vídeo Eu fiz essa maquiagem Eu não gravei vídeo dela pra vocês Porque eu precisava gravar outro vídeo Aí eu só fiz pra gravar, entendeu? Mas quando eu terminei Eu disse por que que eu não gravei Com a topa desse Olha só Olha isso, gente Vocês gostaram? Me contem, né? Agora eu vou levar manhã pro salão E quando chegar eu mostro mais pra vocês Então fica aí, amiga Até que a pouco eu volto Eu dou minha roupa Ai, detalhe Eu resenhei pra vocês Os novos sérios da Ruby Então eu vou deixar o link Aqui no card Pra você conferir Não sei assistir o vídeo Que eu tava com essa make Gente, são incríveis Eu só digo isso Mas pra saber todos os detalhes Vai no vídeo, amiga Tá aqui no card Combinado Mãe já tá aqui, gente Pra ter o dia da beleza Em comemoração do dia das mães Vou mostrar tudo pra vocês Né, mãe? Gostou da surpresa? Gostou Já tá com a hidratação Mas aí eu vou voltar Tirou, gente A tinta já Tá fazendo a hidratação Gente, eu trouxe a hidratação Mas eu vou ir buscar ele Já pra deixar a gente mais à vontade E amanhã Mãe já fez o cabelo Aí eu acho que agora vai pranchar o cabelo Ela pintou Lá, hidratou Escovou Aí vai pranchar Ela tem tudo A sobrancelha aqui Ai, ela tá tão arrumada Tô feliz Ei, gente Amanhã já fez cabelo e unha E amanhã a gente vai finalizar A sobrancelha e maquiagem Eu mostro pra vocês